E som divulgações A novinha tá falando que o magnata tem um pinto pequeno Eu quero saber que porra é que ela sabe Cê tá na piroca do negão do whatsapp Cê tá na piroca do negão do whatsapp Cê tá na piroca do negão Cê tá na piroca do negão Ela foi pra Iago Donadinho e falou Iago Donadinho tem um piruzinho Aí vem pro magnata 38 centímetros A senhora tá falando um baú ainda porra Que porra é essa caralho Tu tá a pica em viado O bagulho ela já sabe Cê tá na piroca do negão do whatsapp 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 Perguntei, perguntei, tu já sabe, chegou aí Adaro, chegou aí Rizão Divulgações, o Moral de Andaraí, Bahia Você tá na piroca do necão do WhatsApp Você aguenta o negão do WhatsApp? Adoro o neco, filho Adoro o necão Você adora? Então bagaça o necão, necão, necão do WhatsApp Bagaça o necão, necão Tá na piroca do negão do ar Esse negão do WhatsApp vim perseguindo o povo nessa porra desse WhatsApp, rapaz Que porra é essa, velho, sabe? Rapaz, que perturbação Quica na piroca do negão do WhatsApp O velho saco é o negão, o negão do WhatsApp O Simão é o negão, o negão do WhatsApp Mano, o John é o negão, o negão do WhatsApp Aqui na tela é o negão, o negão do WhatsApp Então, senta na piroca do negão do WhatsApp Senta na piroca do negão do WhatsApp Senta na piroca do negão do... Quem gostou grita negão do WhatsApp Que porra é o negão do WhatsApp Senta na piroca do negão do WhatsApp Obrigado.